Tenho três filhos, tenho um do meio exatamente com 14. Tenho a opinião acerca disso, concordo que é talvez o tema mais importante que temos, porque estamos a falar de formar, no sentido geral, a próxima geração de líderes e que levará o mundo para a frente, quando nós o deixarmos. Mas tenho fé e tenho o otimismo, que eu acho que o modelo em si de ter uma certa quantidade de alunos atribuído a um professor, admito que seja eterno, porque daquilo que eu tenho lido e do pouco que entendo do problema, o professor foi e há de continuar a ser o determinante na formação daqueles alunos. Se o professor tem um programa muito específico e muito bem determinado para ensinar e se os alunos têm de o empinar e depois debitar de volta, isso de facto é um problema. Eu vejo, no caso particular dos meus filhos e de outros que observo, que mesmo assim tem havido alguma flexibilização e que mais hoje em dia se ensina os miúdos a procurar, a aprender, a encontrar soluções mais do que propriamente a decorar receitas. Portanto, eu acho que isso está a acontecer. Porventura não está a acontecer à velocidade certa ou à velocidade ideal e acho que essa velocidade tem de ser encontrada. Penso que passa muito, muito pelos professores. Ainda que eu seja um grande crente e entusiasta da tecnologia e de todos os benefícios que traz, certamente há tecnologias no ensino que podem ter resultados interessantes, mas principalmente acho que é preciso mudarmos ou formarmos e ajudarmos a desenvolver a capacidade de resolver problemas das nossas crianças e dos nossos jovens. E para isso, outra vez, é uma mudança de mentalidade dos professores que temos de fazer, mas não todos os professores. Acho que a maior parte dos professores, os bons professores e aquelas pessoas que têm realmente vocação para isso, já perceberam isso há muito tempo. se é envolvente em que eles estão, nomeadamente aquilo que lhes é ditado sobre a forma como devem ensinar, os resultados que lhes são pedidos e medidos, já estimulam esse comportamento. Admito que ainda não estejamos lá e que haja um caminho aí. Mas principalmente eu acho que se tivermos os professores certos e se os professores continuarem a essa evolução, então não tenho nenhuma dúvida de que teremos as próximas gerações formadas e bem formadas.